Fala senhores, morfios aqui na área, já no solo de Campo de Marte acionado, aqui com esse novo cenário de Campo de Marte aqui, ó, bem bonito. Vamos chamar aqui, não sei se ele vai querer controlar, teoria deveria, porque estão numa área controlada, São Paulo corredor controlado, mas... Vamos chamar aqui. Controle São Paulo, Gol 9155, no ideal de descer. Gol 9155, desça a via, reporte passando 210. Iniciente, reporta 210, 9155. É, vamos chamar aqui, né? Controle São Paulo, muito boa, Papatão e Juliette Quilo Lima. Juliette Quilo Lima, muito boa, controle São Paulo, próxima. Controle São Paulo, já acionado pelo pátio de Campo de Marte, o VFR via corredores até Ribeirão Preto, Juliette Quilo Lima. Cliente, Juliette Quilo Lima, seu VFR foi recebido, aguarde cópia número 1. Guardando cópia, Juliette Quilo Lima. Bom, vamos anotar aqui que ele vai me passar algumas coisas. Condição do vento, transponder e companhia. Então já está aqui, olha, tudo no esquema. Campo de Marte, não vou ouvir voar de verdade aqui. Confirar só se está gravando a minha voz, olha, olha, está gravando a voz, ok. Não vou ligar a câmera hoje, eu estou sem os equipamentos aqui. Croma aqui e tal. Eita, mal dá para ouvir o candando aí. Ciente é com o Romeu Charlie, está autorizado a réia uniforme, autorizado direto Caça Pava. Pista em uso será a Uno Meia de São José. always lose fiscal, and pute no carro estás avocada, está a regular contra o carro. Eajo no esquerda, não vai ter o carro dele paraám shopping. Se eu ver o reforno dele na publicação. O Meia de São Paulo vai ter as ruas, O carro do tronco, mas vamos af��록... Filha de São Paulo, vou ter de nerveira no carro, o optimizador capturado no related, a importão e o ligação principal, publicação nacional baixado de travahirão. A ciência pessoal chegou atractiva. 163631, chame Torre São Paulo, na frequência 2715, bom posto. Valeu, chamar 127.1, no gráfico, até a próxima. Agradeço, bora. Controle São Paulo, Papatango, Golfo, Novembro Alfa, boa. Papatango, Golfo, Novembro Alfa, boa, aqui é o controle São Paulo, prossiga. Agora que eu percebi onde você está, Papatango, Golfo, Novembro Alfa, você está decolado de São Paulo, confirma? Confirma. Cliente, Golfo, 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 Novembro Alfa, confirma e as intenções, seu perfil é a curva à direita, confirma? Saída PORB 2 Alfa, contrações forocada. Confirma, curva à direita, saída CORB Sorocaba, iniciando curva. Cliente, está curvando à esquerda, mantenha a subida, se possível com máxima taxa de subida. Suba com máxima taxa de subida, atualizado direto em Sorocaba. Cliente, máxima taxa de subida. Cliente, máxima taxa de subida. São 4.0 no ponto de espera da pistola. São 4.0 no ponto de espera da pistola. São 4.0 no decolagem autorizada, aline 5 de Campinas, vento 1, 30 graus, pão de loja, ajuste 1, 0, 0, 0, 0. Cliente, máxima taxa de subida, intercata, indo para a pílula. Vou acolá-la. Tranquilo. Cliente, Lamento 181, pesado, seu contato rodado está estabelecido em 6.600h. Está cancelada suas restrições. Autorizado direto a ZAMO. Suba e mantenha, 3.50. Cliente, Lamento 181, está utilizado direto a ZAMO, sem restrições, 3.50. Cliente, Lamento 181, está utilizado direto a ZAMO, sem restrições, 3.50. Cliente, Lamento 181, manda o reporte passando, 1.80. Controle de São Paulo, Gol 9155, nível de vôo 180 no momento Gol 9155, chame controle de vinho 119.0, bom pouso Gol 9.0, grato Boa Caramba, caramba Lutado aqui Ciente é com o Romeu Delta, está autorizado o real uniforme, autorizado direto Caçapava Pista em 1 de São José, 1.6, reporte na posição Caçapava, portão Caçapava Ciente, vai reportar direto, vai voar direto Caçapava, reportar na posição Caçapava Vamos chamar aqui Capa Tango, direito aqui no Lima, pronto, Cota Pronto, Cota, Dilete que Lima Dilete que Lima deve ser autorizado para Ribeirão Preto, seguindo as restrições de atitude Conforme plano de voo Pista em 1 e 2, após decolado, mantém o circuito de tráfego E após autorizado direto Piracicaba Transporte a 3705 Pista em 1 e 2, autorizado direto Piracicaba Transponder 3705, Dilete que Lima Dilete que Lima, seu cotejamento está correto, autorizado assinamento, chame pronto o taxi Chame pronto o taxi, Dilete que Lima Vamos lá 3 1 05 T460, seu contato radar está estabelecido na decolagem, cruzando agora 4 e 300 Cancelado as suas restrições, curva a esquerda, suba direto para o meio de voo 320 Está autorizado, direto o que deve Direto o que deve, subo 320, direto o que deve Piracicaba, ele falou direto Piracicaba Piracicaba, eu não vou seguir as regras, agora eu fiquei na dúvida, hein Controle São Paulo, acordar boa noite, Guargui, 7060 Enfie o plano solicito a Lisboa, número 3.0 inicial Boa noite, vai de 7060, aqui é o controle São Paulo Seu plano foi recebido, a voz de cópia é número 1 Capatão, Golf Nouvember Alfa, está deixando a reedição do controle São Paulo Mantenha a frequência livre, 2280, bom voo e até a próxima Golf Nouvember Alfa, 2280, obrigado, ótima noite Comente, do lado, boa Comente, do lado, boa Capatão, Romenio Foxt, Foxt-Bravo Muito boa, aqui é o controle São Paulo Ação de verificação, seu portal trabalhar está Escabelecido confirma, 2 mil pés. Ciente Fox Fox Forte Bravo, suba para 4 mil pés, mínimo restrito na reia é 4 mil pés. Ele está autorizado a prazo a enxerga direto Caçapava, pista em uso é a 1 meia de São José. Controle de São Paulo, VASC 2908, vai ter que iniciar o simulador aqui, e retorno com você em crédito. Ciente. Olha, o avião passando lá embaixo, não sei se dá pra ver aqui. Bom, autores de São Paulo, Juliette, Quilima, próximo táxi. Juliette, Quilima, seu táxi está autorizado, até o posto da 1 meia 2, o táxi é via pátio. Ajuste no campo 1.0.1.8. Autorizado até o ponto de espera da 1.2, Foxtrot Alfa Juliette, Eco, ajuste 1.0.1.8, Juliette Quilima. Bom, bora, tá liberado. Vamos partir. Aqui, né, mais devagar, tá muito rápido. Lame 8, 1, pesado, está deixando a torneia São Paulo, mantém a sequência livre, 2280. Galera, bom, 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 boa noite, até a próxima hora. Autovisão externa. Beleza, já desço o controle da minha 8, já ia avisar que tava passando um noite, você falou primeiro. Valeu, boa noite. Olha o detalhamento do cenário, olha que bonita aqui, a área da polícia, bem legal, L-Mart, L-Fly, Estou aqui externo, é difícil manter aqui a linha, olha o bar da Brahma ali, dá pra ver o piperzinho que tem pendurado ali, de ver se está faltando, vou reclamar, tem que botar o piperzinho ali, aqui o pátio do Aeroclube, mas a área aqui é irritar, vamos voltar agora interno porque... Controle São Paulo, VASP 2908, pronto, táxi. VASP 2908, táxi autorizado até o ponto de espera da 1.5, via Pátio Hotel, ajuste altímetro 1.0.1.6. Corrigido, 1.0.1.6. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1.5, via Pátio Hotel, ajuste altímetro 1.0.1.6, Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1.5, via Pátio Hotel, Agora aqui já está se movimentando, vou ligar o trânsito, vou ligar o trânsito, Vitor. Vou pegar aqui agora a Alfa. Pediu pra sair na Eco. 2460, está deixando a TMA São Paulo, Centro Brasília não está online, mantenha livre. 2280, vovoo, uma boa noite e até a próxima. No meu simulador, o vento está vindo do lado errado, estranho. Valeu, Celso. Valeu, obrigado. É um do dois, girar, mantenha esse... Chupa Celso. Que isso? Contra São Paulo, Vargas 7.0.1.0.1. Aguardo um dos planos. Mandaram um chupa Celso na frequência. Confirmo o trânsito que chamou o contrário de São Paulo. Vigar ele na Eco ali na frente. Ahn... 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 Flaps... Onde voa é diversão. Pagem 7.0.6.0.0, confirma, copia, o contrário de São Paulo. Vou testar aí a última atualização. Vigar o 7.0.6.0, está tendo um probleminha aí que está desconectando direto. Não sei o que está acontecendo, mas estou na escuta. Ciente, apenas confirmar, explain. Nego, é o FSX. Ciente. Está pronto, copia? Vigar um pronto, copia. Vigar o 7.0.6.0. Ia ser autorizado para Lisboa. Nível de voo inicial 3.1.0 conforme a rota. É decorada a pista 0.9 à esquerda. O perfil de saída é Vigar o 2.0.0 contra o 3.0 e o 3.0.0. Transponder 3.7.5.6. Corajoso, opa. Referência. Informativo autorizado, Vigar o 7.0.0.0 inicial. A pista em uso 0.9 à esquerda. Saída IVRA 2.0.0 com transição. O PRIR. O transponder 3.7.5.6. Saída o 7.0.0 pesado. O escotejamento está correto. Puxe a saneamento a critério. Chame pronto para o taxi. o 0.017.0.0.0.0.0.0.1. Juliette Quililima no ponto de espera da ONU 2, Campo de Marte, Juliette Quililima. Juliette Quililima, corrija a transposta 3705. Correção 3705. Juliette Quililima, acordo corrigido, está autorizado a decolagem da ONU 2, Campo de Marte, o vento é 1,007, a ajuste permanece 1,001,8. Transposta corrigido, 3705, ajuste 1,001,8, ingressa e decola, Juliette Quililima. Bom, vambora. Ninguém desse lado, ninguém desse lado. Ingressar, decolar, fazer circuito, manter a prova lá pra onde a gente precisa ir. 7,2, 80, rotate. Gear up. LASP 2908, o vento espera da ONU 5. LASP 2908, decolagem aterizada, ONU 5 de Campinas, luta no zero graus, 11, nós. Flash. This circuit. The circuit. Vou puxar mais um pouquinho aqui... O patrão é com o Romeu Charlie após Passapalva, está autorizado pelo a base da ONU MEIA, reporte quando estabilizar na sinal. O agente é o tímido em São José, 1.08. A opção externa está na frente aqui, olha... Olha, bonito isso! Botei 4 e meio, então... Confirma o último trato, chamou o patrão de São Paulo, clareza 2. Não queria ver a presença, chamou o control em São Paulo para... ... assistir o primeiro, aí a... ... a pista e o outro lá no São Timão. Pista e o São Timão, 2.0 esquerda. 6.0 esquerda, obrigado. Olá! Boa! O procedimento... Eu queria confirmar? Não é com o que? Podia confirmar um procedimento, afinal, e eu compreendo o tipo que tem lá na sinal que eu... ... ouvi? O... O procedimento de chegada que eu tenho é o grade no bravo, não sei qual o procedimento final que o... ... o rio tá pagando lá. Gente, obrigado! Boa! Boa! O sapatango de Ilete Quilo Lima, ... seu contato radar está estabelecido, ... mantenha as referências visuais, ... senão há tráfego, ... vai reportar no setor, ... reporte na vertical de Piracicaba. Seguirá via corredores e nas restrições da Réia, ... Vilete Quilo Lima. Exato! Bom, agora é manter aqui, estamos seguindo aqui o Portão Abril. São Paulo, Azul 4180, ... 21 mil pés, ... seguindo Guilherme. Nossa! Muito boa noite, Azul 4180, ... seu contato radar está estabelecido, ... 2100. Pirs tem uso no Guarulhos 09 direita, ... confirme chegada Cimex 1A. Poderia repetir? Chegada para Guarulhos Cimex 1A. ... A Ciente Azul 4180, ... desça quando pronto via Cimex 1A, ... prepare ILS Tango 09 direita. O ajuste é o típico em Guarulhos, 1,908. VASP 2,908, contato radar está aperecido, cruzando agora 3.600 pesos. E conforme a saída já paga, 4.500, curva direita, mantenha as referências do seu plano de voo, não há tráficos a reportar, aguarde transferência para o Unicom. Aguarde transferência de voo, 2,908, passando 4.500, pro direto, Gendim, 2,908. Aguarde, São Paulo, Papapá, com o Romeu Delta, 30 segundos, a posição que está passando agora 4.900, 10. Ciente é com o Romeu Delta, está autorizado o circuito de tráfico, curva à esquerda para a final da 1.6. Autorizado pelo vento, reporte ideal de base. Você é o número 2, aproximação, o ajuste altímetro no campo, 1,908. E a gente vai reportar o zero de base, desde o anual da 2,908, para a aproximação, o ajuste altímetro no 0,908. Tivôo 3631, o seu plano de voo é 3,908, 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 o seu plano de voo é 3,908. Passando perto de casa aqui, olha. 1.3631 ISR autorizado que consumou o nível de voo 290 conforme a rota, na quadra da 1.7 direito, perfeito saída é a PUCRA 2A, transição Dorlu, transpondo 3771. Caralho, já passei da minha casa, quase tá lá pra trás lá. 2.3631 ISR 290, retorno ao PUCRA 2A, transição Dorlu, transpondo 3771. E Cortoro, transpondo 3777, repartejado ruapr Shane Labo Mantendo 4,5 que é o... 4.3631mm, suporte da metade está correto, puxa funcionamento de acreditado, chame pronto para o taxi Basicamente, a Heia vai manter a gente a 4,5 não vai precisar ficar subindo e descendo. Ele falou pra reportar só em Piracicaba, estamos bem longe do Piracicaba O ILS, Tango, Preparado, Quimajá, Uno, Zero, Uno, Oito, Azul, Quatro, Uno, Oito, Zero, Segundo Cimex Uno, A. Correto, Azul, Quatro, One, Oito, Zero, Desça conforme Cimex Uno, Alfa. E reporte quando você passar do nível Uno, Zero, Zero, 10.000 peças. Então, Santa Guarda, Sultana, Panaíba... Seguindo com o informe CIMEX-1-Alpha, reportar ao passar em tag PES, Azul 4180. Olha, o que é bem bonito isso aqui, mano. As famosas travadas do seu plano. Deportamento de helipose autorizado no MESA de Zé, evento calmo, a gente permanece no 08. Essa pintura aqui veio no último update, pinturas clássicas da época do FSX. Deixando Santana e Parnaíba, a gente vai ter aqui a esquerda o nosso aeroporto São Paulo-Catarina, não sei se vai ter visual dele aqui. Acho que não vai dar para ver, está aqui atrás, não dá para ver. A gente está passando agora em... deixando Santana, indo para Cabriuva. Cabriuva. É um pedaço grande de mata até a próxima cidade. Lá em Cabriuva, a gente vai curvar a esquerda na proa 305, conforme está aqui na nossa rota, aqui no nosso cálculo de voo aqui. O vento está bem calmo, está bem tranquilo. Está com... O vento está aqui no São Paulo, o acima do hotel está tendo de áudio e base para o Nubi. 4 nós aí, gente de través. Recomendamento de alta, autorizado a final, reporte quando estabilizado. A gente vai reportar estabilizado a final. Recomendamento de alta e no forte São José aos 3 meses da hora, livre à esquerda, seguem a critério para os hangares. O final de tarde aqui, o nosso voo. São 17 horas e 30 minutos de hora local. Ciente, Foxtrot, Foxtrot Bravo, Aposta Sapava, está autorizado a direto base da Uno Meia, reporte quando estabilizado na final. Esse é o número 3 na aproximação, o tráfico de pesquisa já está na curta final da Uno Meia, mas este é o time de São José Uno Zero, Uno E. Ciente, Aposta Sapava, atualizado... ...Grau da Uno Meia, por exemplo, estrapalhado no final da Uno Meia. São Paulo, Acomendamento de alta, estabilizado a final da Uno Meia. Acomendamento de alta, pôs autorizado no meio da São José, evento calmo, ajuste o Uno Zero Noito. Ciente, ajuste o evento calmo, a final da Uno Meia. Azul 4, Uno Zero Oito, mantenha restrito o Uno Zero Zero. ... ... ... ... ... ... ... 77060, puxou, acionou, pronto para o taxi, por espera da 9 esquerda. 77060 da Vale, seu taxi está autorizado, tem um ponto de espera da 09 esquerda, via Pátio, Kilo, Alfa, Golf, o ajuste em Guarulhos, 1908. Sermo, Cento no 018, dos ataques, via Kilo, Alfa, Golf, Tão Basta, espera da 10 esquerda, 7060. Jakim Kilo Lima, contra São Paulo. Jakim Kilo Lima, escuta, próxima. Silêncio Lima, informação de tráfego, tráfego, tráfego IFR de baixa performance decolada de Campinas, está cruzando agora 7 mil e 100 pés, ele vai manter o nível de voo 080, agora ele está na posição de 1 hora, 15 milhas de você. Ciente, 15 milhas, tráfego a 1 hora, baixa performance a 8.500, ilhas de que limpa, está longe ainda de eu ver, 15 milhas, mas ele vai cruzar a minha rota, e eu vou subir para 8 e meio, quando eu chegar no último fixo aqui da Réa, que é em, deixa eu olhar aqui na carta aqui, que eu chegar em, Porto Feliz, quando eu passar, ali em direção a Porto Feliz, é, vai, vou fazer essa subida, e é um, o VASP, ele está pesadão, será que não está escrito aqui para Lisboa, não lembro agora, é o VASP, o VASP, é 2908... engraçado no... não vai dizer, parece que é um Skyhawk, não pode ser um Skyhawk, bom... não sei, pode ser um Skyhawk da VASP, pode ser, não sei... Como ele está a 15 milhas, não tem visual aqui ainda, então uma hora deveria estar aqui. Mas a gente vai passar perto um do outro, inclusive quando eu pedi para subir para 8 e meio, acho que ele não vai autorizar se o KG tiver 8 e meio. Estão passando em Itu, quer dizer, chegando em Itu. E aí depois de Itu a gente já vai chegar. Confirma o último tráfico que chamou contra o São Paulo, Clareza Uno. Alfa, 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 6-4, 6-5-4, rebebi-1. Alfa, 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 5-4. Alfa, 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 Alfa. Alfa, 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 Al RECORMEI DELTA, GRÁPITO, SEU VOLO ATEMEAÇÃO PAULO, UMA BOA NOITE, ATÉ A PRÓXIMO, EDUARDO Valeu, Paulo, boa noite aí cara, obrigado pela CERCE DE CONTROL, NÃO 3, boa noite aí cara, obrigado até falar do TILO Grande abraço, meu guri Azul 4108, autorizado, descida, mantenha restrito 6.500 pés, desça para 6.500 pés, Azul 4108 Viu de 8.5, a gente não vai autorizar Eu to vando em paralelo com o outro cara Gol 3631, que é o táxi autorizado, que eu posso esperar da 1.7 direita, via MAI e ECO Lágio 5, Goiás, 1.0, 1.9 É um Skyhawker realmente, pela velocidade, que a H2 85 não é a gente A gente vai cruzar um com o outro, vou solicitar 8.5, vamos ver como que vai dar Hehehe Autor de São Paulo, Juliette Quilo Lima, solicita 8.500, transição de nível de voo para 8.500, Juliette Quilo Lima Negativo, Juliette Quilo Lima, mantenha restrito 6.000 até a passagem do tráfico, pode gerar conflito, 6.000 Subindo para 6.000 até a passagem do tráfico em conflito, Juliette Quilo Lima Falei que ele não ia autorizar O tráfico permanece agora na posição de 2 a 3 horas, com procedimento de leste-oeste, mantendo 8.800 pés, 12 milhas de você Ciente, tráfico a 12 milhas, 8.600 pés Juliette Quilo Lima Ele tá paralelo, eu vou começar a virar, eu vou na direção desse cara Vamos subir até 6.000 Certo, João Paulo, Vargues 7060, ponta esquerda da mota esquerda, pronto para ingressar decolagem Vargues 7060, pesado, decolagem autorizada, 0.9 esquerda de Guarulhos Vento 1, 1.0 graus, 8.9, ajuste 10.18 Não vou subir com alta performance, para evitar o encontro com este outro tráfego que está cruzando aqui Conto com ele, São Paulo, boa noite, é o Papatango, Quebec Uniforme Eco Quebec Uniforme Eco É o que? Papatango, Quebec Alpha, te assiga Papatango Q Quebec Uniforme Eco, é, tá no solo Conguein, no hangar da Prinhe, solicita Santos Dumont, no 250 Conto em São Paulo, CNFR foi subido, confirme capacitado R-Nave Não copiou o final da mensagem, o Quebec Uniform Eco Confirme capacitado, R-Nave Projetivo, R-Nave para o Quebec Uniform Eco Criente, Quebec Uniform Alpha, é eco, plano recebido, pronto, cópia Pronto, cópia, Quebec Uniform Eco Quebec Uniform Eco, ia ser motorizado para São Tomão, livre de volta em 5.0 Colocação da roca, vai decolar da pista 1.7 direita Prefeito de saída, Pucra 2.0, transição 2.0 Transponder 3.0 Isso é muito divertido, cara, o Renfaux não é divertido Gente, está autorizado, Santos Dumont, no B.5.0, decolagem da 1.7 da direita Prefeito de saída, Pucra 2.0, com transição 2.0 Transponder 3.0.2, Quebec Uniform Eco Vou só afirmar, chamar aqui, avisar Autorado de São Paulo, Diretik Lima, confirma visual do tráfego a 12 horas Na proa, Diretik Lima Ciente, autorizado o acionamento, vai chamar para um táxi, Quebec Uniform Eco, grato Controlo de São Paulo, Autorado de São Paulo, Autorado de São Paulo, Transponder 0.0, 970 Sula 3631, Dakota Clarice está autorizado no site direito, vento 1970, 0.59 Ajuste 1.019 Deslado pesado, em cima direita, nesse vídeo O motor 6.0 Dilate Kilo Lima, cancelada a restrição, submater 0.85 Cancelada a restrição, submater 0.85, Dilate Kilo Lima Pronto, vamos subir para o VASC 2908, também chama TMA São Paulo, mantenha a frequência livre, 2280, voo voo É, o cara que passou por mim é leve 2280, VASC 2908 Azul 41180, procedimento ILS autorizado, desça para 620 antes, reporte no localizador Desça para 620 antes, ILS 109, direito autorizado, chame no localizador Autorizado, ILS 109, 2500 pés, reportar no localizador Azul 41180 VARG 7060, seu contato radar está estabelecido, usando agora 41800 pés Apresente, está cancelada as restrições, curva à esquerda, direto BRIS, sub e mantenha 310 Afirmativo, 310, sem restrições, VARG 7060, direto BRIS Apresente, está cancelada as restrições, VARG 7060, direto BRIS Controle de São Paulo, voce vai dirigindo para o sol O E3631, contato radar estabelecido, cruzando agora 3.200 pés Apresente, está cancelada suas exceções, curva esquerda, direto do NU, subemantenha 390 Sim, participo direto do NU, voce direto do NU, 390 Só recapitulando ali o ocorrido, eu cheguei na posição que eu tinha indicado no plano de vulgar mudar para o nível 8.500 Que é o nível correto, por conta da proa que eu estou seguindo, que é a proa par Proa par é toda aquela que está entre 1.80 e 359, proa par Proa ímpar é entre 0 e 1.79, na azimuth da púlsula e na proa da púlsula Enfim, resumindo, estou na proa par, aqui na direção que eu estou indo E o interessante Aqui do voo Eu pedi os 8.500 e aí são as condições que o controle pode negar ou interferir no seu voo Quando existe uma questão de segurança Ou, que é conflito de tráfego, que foi no caso aqui Eu tinha um tráfego na minha frente, ele estava na mesma altitude que eu estaria A gente estaria perigosamente muito perto um do outro E ele pediu para manter 6.000 pés até cruzar o tráfego Eliminou o conflito E autorizou de novo E autorizou a subida, aproveite bem, quer dizer É, essa é É um qual na real Acontece aqui também na brincadeira nossa Aqui no vídeo virtual Então, perfeito Agora já estou a 7.800 Não tenho a minha subida Olha só Bom Cara Esse ultimo update, o pessoal ta falando ai de problema, mas eu não quero nem falar muito, mas pra mim ta bom. O pessoal ta bonita ai. Assumo é possível 2700. Sol ta bonito ai. Ciente voo 3631, informação de trafico não entrou em contato com o controle de São Paulo, posição de 1 hora em Vecita para Guarulhos. É um trafico bravo 738, está cruzando agora o número de voo 112.0, vai cruzar a sua frente em instantes. Se possível, reduz a sua taxa de subida para ele cruzar a sua frente. 13 milhas da sua frente, posição 1 hora. 10 milhas da sua frente, vai cruzir no altitude. Esse 737, 800 que ta cruzando ai. Ele acabou se desconectado, tentei chamar ele, provavelmente ficou com medo de ser algum novato. Desconectou, desconectou. Desconectou, não tinha subida com o som estavante. Já fiz muito isso. . 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 Muito obrigado pelo controle, até a próxima, excelente noite, até mais, Guilherme de Lima. Comente Jobson, valeu. Valeu, abraço. Então vamos mudar agora para... 1,2280. Pronto, estamos na 2,280, deixa eu só tirar a 2,280 do secundário aqui. Pronto, agora a partir de agora, a gente faz na frequência livre. Eu vou deixar a 1,3490 só para a gente ouvir o que está acontecendo por lá. 1,3490. Está se desconectando, uma boa noite e até a próxima. Ah, o cara está indo embora, que pena. Acho que eles já estão bem. Os tráficos que estão na frequência São Paulo, mantém a frequência livre, 2,280. O controle São Paulo está se encerrando e feliz. Boa noite a todos, bom voo. Bom, mas é legal, ele conseguiu entregar todos os voos aí que estavam na frequência e estava bem cheio hoje, em Bruma 6 estava chegando. Boa noite, controle, bom descanso, até a próxima. Esse cara depois ouviu o nome dele. Valeu, Zé, boa. Grato pelo controle. Boa. Valeu, Maurício, fica para a próxima. Cara, é isso aí, esses cabalhos assim que se dedicam para fazer a brincadeira de todo mundo divertido, cara. Todo mundo respeitando, eu acho isso sensacional. Eu tenho que descobrir quem foi que falou um chupa-celso lá na hora que eu estava na saída lá, eu estava do táxi para a ONU 2 e alguém gritou chupa-celso na frequência. Eu parecia ser a voz do Stefano lá do V1, mas depois eu vou dar uma perguntada para ele, foi engraçado. Celso Filho, camarada, reduziu um pouquinho aqui que eu estava na faixa amarela, não precisa, ninguém vai tirar ninguém da forca. O que eu estava na faixa amarela, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Vou diminuir o zoom aqui, vou tentar mostrar no Navgraph, vou montar a carta aqui. Essa aqui é a carta réia que eu estava usando, não preciso mais sair da réia, vou até fechar aqui. Deve estar aparecendo agora já o Navgraph, beleza. A gente vai seguir agora praticamente na linha reta. A gente está aqui em Piracicaba, ele pediu para reportar, mas ele chamou a gente antecipadamente. Para informar que estava deixando a área do controle. Então a gente vai aqui, rio claro, igual, igual. A gente chegar aqui, passar na SP300, cruzar novamente pela SP300. A gente vai começar a adiviar aqui para a nossa direita, para a gente ingressar no portão. Aqui para a perna do vento da 3, tá, ouro, 8. Se o vento não mudar, né, para que a gente metia 1 no 8. Falta bem pouco aí, deve estar faltando umas 100 milhas aí de voo ainda. Enfim, voltar aqui para a tela principal. Dá para manter aqui, deixa eu ver se atrapalha. Ah, fica muito ruim. Só para botar de vez em quando para olhar. Fica meio estranho. Vamos buscar aqui. Vamos fazer a final do voo. Ah, esse aviãozinho é gostosinho de voar, o D-R62. A volta, eu vou fazer Ribeirão Preto. Ou com Moias ou talvez Santos. De repente eu faço Santos. Mas vai ser IFR, vai ser com o CJ4. Vai ser com o nosso jatinho lá, que eu quero ver os contrails. Vamos ver se aqui vai ter condição de clima para a gente pegar os contrails. Como ele falou que eu acho que era o único tráfego depois de Piracicaba. Acho que eu não vou encontrar mais ninguém, mas vamos ver. Olha só para o que eu falei. Mas é porque está muito alto ali. Vamos ver se eu consigo olhar na vaticin quem é. Não estou achando o cara aqui. Ah, é um azul. Carreta 21.000 pés. Sem chance nem de conflito. Estou a 8.500. Zero chance de conflito. Se eu não fui aqui. Existe o que? Um abraçado! Doar! Um abraço estranho do choro. Tem um abraço estranho no choro. Um abraço estranho! Ah, calma ai, deixa eu acertar uma coisa aqui, que eu acho que é isso que está lendo. Eu estou estranhando... Ah, aqui ó, é assim que eu gosto de ver. Track up, significa que o norte é acima. Se não, é na direção que a nave está indo. Aqui, porque ela está mostrando o clima. Mostrar o clima. Não, acho que estava certo. O norte-upper, sem os carinha que é norte-upper, estava certo. E aí, vamos lá. Aqui do lado, a cidade de Arágares. Tem um aeroporto por aqui também. Vamos ver se dá pra ver. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. A gente vai fazer isso aqui. Deixa o cruzor de terra. Olha, é bonito. Isso não tem como negar, esse cara é bonito. A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos a 48 MILES Olha são 28 MILES Pra nos começar a descer Então vou beber uma água e já volto Tchau, tchau. Tchau. Estou de volta. Estou cá. Vamos ver quantas milhas a gente está da nossa 42, então estou em 22 milhas para começar a descer. Tchau. 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 Acho que tem que ter um outro aeroporto ou esse trem. É bom que eu não fiz essas viagens nos aeroportos pequenos, para poder saber quem realmente estava lá. Eu acho que aquilo ali é o aeroporto. Aeroporto da usina Santa Rita. Ele está com cara de ser um aeroporto ali, uma pista de pouso pelo menos. Estranho. Acho que é aquilo ali. Estranho. Acho que é aquilo ali. Deixa eu ver. Aqui no... Superfície. Ha. Tradução é foda. Aqui no aeroporto. Superfície sujeira. Ha. É para ser... De terra. É aquela mesmo. A pista de terra. A pista de barro ali. Acho que não tem facilities ali. Tem uma casinha ali. Para o outro lugar. E para o banheiro. Olha a cidade que a gente está passando agora. Santa Rita. Aqui do lado é a cidade de Passa 4. Santa Rita do Passa 4. É a cidade aqui na nossa direita aqui. Não conheço. Aqui ó. Ele está chegando já. Vamos chegar lá no finalzinho de tarde. Tem mais uns... Dez minutos. Quinze de voo. Ó. Estamos a... Dezoito horas e nove minutos. Horário local ali. Claro que não é a hora que eu estou voando né. Que é... Enfim. Horas agora é meia noite e doze. Estão voando. Estão voando. Estão voando. Estão voando agora sincronizado. Estão voando. аю e doze. 30 milhas aqui, 30 milhas, deixa só, para não ficar olhando ali, 30 milhas, do nosso aeroporto, 29 agora, que dá 19 para a nossa descida, prestar atenção aqui nesse processo agora, para a gente não errar aqui a nossa descida, aqui não tem, não tem muito problema não, com a altitude que a gente está, 8 e meio, é bem tranquilo, aqui, confirmar aqui o metá, chegando no limite ali ó, low fuel, aqui ó, vai ter problema mas, alerta de combustível, deixa o que fica, não tem muito tempo, não tem muito tempo, não tem muito tempo, não tem muito tempo, Amém. O pior dos cenários, que eu tinha calculado o combustível, eu fiquei muito tempo no solo, mas enfim, pior dos cenários, a gente faz abastecimento em voo, mandrake, fake, só para a gente não perder o voo, eu ia sair com o tec totalmente cheio, mas... Na verdade estava totalmente cheio, mas eu tive que reiniciar o simulador e esqueci de abastecer de novo, a persistência das aeronaves, até na hora da Microsoft botar, não deve ser tão difícil guardar um Jason rapidinho na pasta de cada aeronave, para definir o quanto de combustível, autonomia, desempenho, desgaste, não tem muita ideia. Não precisa ser difícil, falando de edição na pasta, bota ali esses dados e porra, para que você carregue a aeronave de novo, não precisa nem fazer por livre, basta fazer por aeronave mesmo, importa que você voar, tudo igual, tanto faz. Carrega o seu último voo, alerta de combustível baixando o tanque 2, ciente, tinha que carregar seu último status de combustível, seus dados de motor, tudo, acho que a única coisa que ele guarda é o tempo do motor, o tempo de voo, hora de voo do motor, que eu nem sei ver nesse avião aqui onde fica. Não sei onde fica, não sei onde fica esse montador. Pergunta não sei onde fica esse montador. Pergunta não sei. Autocassetos. accents, é seguro. Uhum. Então eu vejo a polícia aqui. Que... Te environ, portâreiben, Tá... Desceu. check gear? esse é novo pra mim ah, eu entendi, eu baixei a potência aqui em determinada posição, ele mandou checar o trem de pouso, eu entendi, eu entendi, eu entendi que eu estava entrando na potência final quer que o avião perca, deixa a inércia e fazer o avião descendo o avião onde está ali, eu entendi, eu entendi que lá está iniciou no fim, eu entendi que a vâima Czechos Vamos lá. Oito milhas, tudo é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dezoito. Dezoito. Vamos lá. 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 Se não você liga o piloto automático, se não você pula o piloto automático. Estou com uma papia um pouquinho baixa agora, muito baixa agora. Estou com uma papia, muito baixa agora. Estou com uma papia, muito baixa agora. O solo. Beleza. Coordenação Ribeirão Preto. O papatão Juliette Kilo Lima reporta no solo, já livrado da 118, taxiando para o pátio Juliette Kilo Lima. Olha ali ó, um A320 da iFly ali ó. Na companhia aérea que eu brinco ó. Aqui não tem livre para o DA, mas olha que bonito. Enfim, vou continuar para o pátio aqui ó. Aqui não tem livre para o pátio. Aqui não tem livre para ficar um Tá dabei. Aqui é o pátio F4. Aqui em cima eu vou continuar com o outro pátio vi opinions. aqui pegar um preto, terminou aí nossa jornada, vamos fazer aqui o desligamento da aeronave, mas o vídeo vai ficar por aqui, e até a próxima senhoras, valeu, fiquem bem, fui! Tchau!